Eu pergunto a você, por que o Brasil é a pátria do Evangelho? Você sabe? Nós vamos abordar esse tema hoje. O Brasil é do Cristo. E aí, por quê? Por quê? Você quer saber? Fique aqui conosco. Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, boa tarde, boa noite Obrigada, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, com o нами sabe o que está aqui no temo devenue? Legenda Adriana Zanotto 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 Não é mesmo? Luz nas sombras Tem tudo a ver com o tema de hoje Luz nas sombras Jeane, ela vem Todas as sextas-feiras, não A cada 15 dias, né? Ela vem trazendo o conhecimento Que nos tira Das sombras, da escuridão Ou da ignorância Vamos lá, Jeane, um corte E João No deserto Ele batizava No Rio Jordão E dizia, alto e bom sol Por isso Que narra Humberto de Campos Que João Batista foi a voz do deserto Que ele Clamava E as próprias escrituras Narravam Voz que clama do deserto Endireitar Ai os caminhos Do Senhor Ele a todo o tempo Convidava Todos os seus seguidores Para um caminho Diferente Um caminho Que nem ele mesmo Ainda tinha certeza Do que era Mas preparado Como estava João Ao ver Jesus Se aproximar Ele sentiu Em seu coração Que o Filho de Deus Estava ali com ele É como Se aquele momento Em que todos nós De todos aqueles Que nesse momento Passam por uma dor Por um sofrimento Sintam Na força espiritual De Jesus Sintam Na força Do precursor Da vinda De Jesus João Batista Esse amor E só o amor Cura Só o amor Transforma Que o amor É o próprio Deus Em nós E João Muitos podiam Dizer Mas Como o precursor De Jesus Teve a sua cabeça Cortada E Jesus Não fez nada Não há Privilegiados João Batista Que cortou A cabeça Cortou a orelha Dos sacerdotes De Baal Em outras Reencarnações Não é? Teve Nessa vida Cortou a cabeça Dos sacerdotes De Baal Teve a sua cabeça Cortada Porque Não há Privilegiados Diante de Deus Você feriu Da mesma sorte Da mesma maneira Que você feriu Como diz muito bem Os irmãos espirituais Não é? Nosso querido Hermínio Miranda No livro Dialogando com as sombras Que eu acho Fantástica Essa preleção Dele Na mesma hora Em que ocorre A transgressão Da lei Nasce Imediatamente A necessidade Da reparação É a nota Promissória Que nós assinamos Com a providência Divina Por termos O que? Não cumprido A lei Na sua integridade Ô minha irmã Muitíssimo obrigado Pela sua contribuição Trazendo aí Ou melhor Dividindo conosco Esse conhecimento Não é? Sobre João João Quem foi João? Não é? Quem foi? Não é? A Bíblia está coberta De Relatos Encarnatórios Tem gente Que não quer ver Quem não quer ver Pode enxergar E não vai ver Pode estar Na ponta do nariz Ela não vai ver Mas a Bíblia está Coberta de Relatos Da reencarnação Do espírito Na matéria Bom Amanhã estaremos de volta Hoje é sexta-feira Acompanhe aqui Na live Cerimônia Cerimônia do algodão Acompanhe Acompanhe aqui Tá bom? Obrigado pela sua presença Convido a você A fazer parte Convido a você A arregaçar as mangas E vamos pregar Vamos falar do evangelho Vamos transformar Esse Brasil No coração do mundo Transformar não Ele já é Mas vamos nós Vamos nós Fazer parte Fazer parte Então eu te convido Ajuda esta casa Ah Júlio Eu não sei pregar Então Quer ver? Você sabe pregar? Quando você divide Uma mensagem boa Você está pregando sim Pregando o bem Pregando o bem Claro que sabe pregar Falar de Deus Não sabe Falar do amor Não sabe Você não sabe dizer Que ama Então meu irmão Aprenda Diga para os seus filhos Para o seu cônjuge Diga para a vida Diga para o teu espelho Te amo espelho Muitíssimo obrigado Viu? Obrigado mesmo Pelas manhãs Pelas madrugadas Por este momento De interação De soma De sentimento Muitíssimo obrigado Amanhã estaremos de volta Meu forte abraço Que a paz de Deus Do Cristo E de Maria Santíssima Esteja agora E sempre Em nossos corações Salve Jesus Salve Maria Santíssima